O arquivo da Torre do Tombo é o Arquivo Nacional de Portugal e um dos mais antigos do mundo. A mais recuada referência é do ano de 1378, quando estava instalado numa das torres do Castelo de São Jorge, em Lisboa. Aí se manteve até o terramoto de 1755. Durante 200 anos esteve no Mosteiro de São Bento, hoje Assembleia da República. Em 1990, a Torre do Tombo conquistou instalações próprias e condignas, onde o acesso e a segurança são prioridades. É a casa de milhões de documentos que instituições públicas e privadas, famílias e pessoas foram criando desde o século IX até a atualidade. São também o testemunho da atividade de um arquivo que procurou sempre responder aos cidadãos e às instituições das diferentes épocas. São centenas de anos de informação guardada para o futuro, conservada para as gerações vindoras. Quando criados, os documentos começaram por ser de trabalho quotidiano, fundamentais para a vida diária, para prova de direitos e tomada de decisão. Por isso, o serviço de certidões foi desde sempre garantido pela Torre do Tombo, sendo fundamental para a resolução de assuntos do dia a dia das pessoas e dos seus negócios. Serão sempre preciosos testemunhos, de outras épocas. Todos os dias, cidadãos de todo o mundo procuram a Torre do Tombo em busca de informação sobre pessoas, temas ou acontecimentos. Os documentos entram por diversos meios, como a doação, a compra e grande parte por obrigação legal, como é o caso da documentação dos tribunais e notários. Desta forma, o acervo da Torre do Tombo cresce. Mas como encontrar a informação que interessa? Como chegar aos documentos? Como saber que é aquele de que precisa? A resposta implica um intenso e exaustivo trabalho de tratamento da documentação, realizado no passado e nos nossos dias. Os documentos são identificados, analisados e integrados no seu conjunto, ou seja, são sujeitos a uma sequência de ações de tratamento efetuados pelo arquivista. Agrupados pelas instituições, ministérios, empresas, famílias e pessoas que os criaram ou reuniram, os documentos são identificados pelo nome do seu produtor e o arquivista tenta manter os contextos e as conexões que ajudam a perceber como é que eles foram usados, relacionados ou reunidos, respeitando a proveniência e a ordem original. Dentro de cada conjunto, os documentos são estruturados de uma forma hierárquica. Na descrição são escolhidas as palavras para capturar a essência da informação e recolhidos dados como título, data, dimensão, assuntos ou cota. Posteriormente insere a respectiva informação na base de dados, podendo recorrer às ISAD, Norma Geral Internacional de Descrição Arquivística, e às ODA, Orientações para a Descrição Arquivística. Um procedimento semelhante foi seguido pelos arquivistas do passado. Mais do que uma representação dos documentos, a descrição arquivística é a porta que permite chegar até eles. Os documentos são também fisicamente trabalhados pelo arquivista, isto é, são cotados, carimbados e cuidadosamente acondicionados em caixas rotuladas para serem recuperados e citados. Sobre o mesmo assunto ou pessoa, mas dependendo da época e do local, encontra-se informação registrada em diferentes serviços da administração. A pesquisa sobre uma pessoa pode começar no registro de batismo na paróquia onde foi batizado. Podemos segui-la no registro do seu casamento. Se por acaso teve de sair do país, poderá encontrar o seu pedido de passaporte. Se alguma vez teve de prestar contas à justiça, poderá deparar-se com um processo judicial. Ou ainda, tendo estudado ou trabalhado, conseguirá recuperar dados sobre a sua vida estudantil e profissional. Se foi proprietário de alguma casa, existirá a escritura nos cartórios notariais, o inventário do seu recheio, ou ainda o testamento que deixou. Se pertenceu ao Clero, podemos conhecer o percurso da sua vida eclesiástica. Podemos encontrar apontamentos de genealogia facilitadores de muitas pesquisas. E, finalmente, poderemos saber a data e local do óbito. Na sala de referência, os cidadãos encontram todo o apoio e as ferramentas que os orientam nas suas pesquisas e na consulta dos documentos pretendidos. Através dos instrumentos de descrição, como catálogos, índices, bases de dados e disposições virtuais desenvolvidos pelos arquivistas, estas informações podem ser cruzadas, permitindo recuperar diferentes peças de um puzzle. Aproveite esta viagem pelos documentos. Nunca se sabe até onde o podem levar, ou que tesouros o levam a descobrir. Aproveite! Aproveite! Neighbor blanca. Obrigado. Obrigado.